Toma, 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 Música Não deixa não, derraca do mal, não deixa não, derraca do mal, não deixa não, já que não quer dar o cinho, então desliza meu plano Toma, 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 o Didi Chosen vai te dar uma massa Toma, 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 Esse é o maestro dos bailes, caralho Daquele jeitão Já que não quer dar o cozinho Então desliza, desliza, desliza Desliza no bilão Não tem chato, não Não tem chato, não Não tem chato, não Já que não quer dar o cozinho Então desliza no bilão Toma, 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 toma O DJ Chosen vai te dar uma massa 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 Vai te dar uma massa